O Brasil deve atingir ainda nesta semana a marca de 700 mil mortes por Covid-19. Apesar da situação parecer mais controlada, Marcelo, especialistas alertam que o risco ainda existe e ressaltam a importância de manter o esquema vacinal para evitar mais vítimas. Aquela ansiedade para se vacinar não existe mais. Eduardo hoje com 24 anos tomou as duas primeiras doses. Tomei as duas primeiras mais por conta de elas serem obrigatórias mesmo e só as duas até então. Muitos fizeram o mesmo. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos brasileiros receberam a primeira e a segunda doses. Mas a cobertura de reforço é muito menor. Quase 90 milhões ainda não tomaram a terceira. Nesta nova fase da campanha, com a vacina bivalente, apenas 6 milhões de pessoas do público-alvo se imunizaram. Ela a protege contra a cepa original do coronavírus e a subvariante Ômicron. Com a vacina, os casos de internação e mortes reduziram. Mas o coronavírus ainda é preocupante, principalmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com um sistema imunológico comprometido. Elas reduzem o risco individual de adoecimento em óbito em torno de 95% até 99%, a depender da faixa etária. E isso, se nós levarmos em consideração os pacientes que têm o esquema básico, as duas doses e as doses de reforço elegíveis. O primeiro óbito causado pelo coronavírus no Brasil foi confirmado no dia 12 de março de 2020. Cinco meses depois, já eram 100 mil vítimas. Em janeiro do ano seguinte, o país já tinha 200 mil mortos. Naquele mesmo mês, começou a campanha de vacinação nacional. Em junho, o país atingiu o triste número de meio milhão de vidas perdidas para a covid. Em março deste ano, 700 mil. O espaçamento de tempo começou a ficar muito grande a cada 100 mil mortes. Por quê? Porque foi justamente aí que as vacinas começaram a ser feitas numa velocidade maior. Rita garantiu o reforço na imunização. Nunca pegou o vírus e quer continuar assim. É uma questão de saúde pública também, né? Não é só para mim, para o outro.